Olá, queridos internautas, para mais um Sintonia. E, ó, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu trago pessoas aqui interessantíssimas, mais eu aprendo. Eu espero, de coração, que esses assuntos que eu venho trazendo nos últimos cinco anos, cinco, seis anos, possam estar ajudando você a se sentir melhor. Porque, como já me disseram, eu vim para esse mundo para partilhar boas notícias. Você não vai encontrar nenhuma má notícia no programa Sintonia. E a de hoje é super interessante. Eu conheço pouco, mas tudo que eu trago aqui, depois eu procuro me informar, usufruir, desfrutar e levar ao longo da minha vida. O assunto que nós vamos tratar hoje, assim como existe ginástica para manter um corpo físico esbelto, existe também ginástica para o cérebro. Você já ouviu falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar. E estou muito satisfeito de trazer hoje aqui comigo o Mitsuru Sakaguchi, que vai dar um oi para os nossos internautas. Olá. E depois volta para mim. Olá, internautas. Prazer. Meu nome é Mitsuru Sakaguchi. Eu sou da unidade Moe Amador, Mercosupera. E vamos falar um pouquinho sobre ginástica para o cérebro. Vamos saber o que é exatamente isso. Porque fazer ginástica todo mundo sabe. Agora, tem como exercitar o cérebro? É isso que o Mitsuru vai nos falar. Mas deixa eu contar quem que é ele, tá? Empresário, economista por formação e atuou na área de TI de grandes empresas. E me parece que teve uma divisão de águas aí que ele mudou completamente de profissional. Depois você vai falar o que aconteceu, tá? E hoje ele trabalha com o método, como ele citou, Supera, que é especializado em ginástica para o cérebro. Ele coordena uma das 350 unidades que tem pelo Brasil. E o que eu achei interessante é como é que isso surgiu. Me conta, como é que surgiu essa técnica e por quem? Certo. O método foi criado pelo Antônio Carlos, um engenheiro do ITA, há uns 13 anos atrás, quando ele estava procurando alguma solução pedagógica para o filho caçula dele que estava tendo dificuldades na escola. Que idade tinha a criança, você sabe? Há 10 anos, meu exemplo. Quase ninguém tem filho que não é semelhante com dificuldades na escola. Tudo bem. Você tem. E aí ele procurou um monte de coisa, inclusive regimes mais rígidos, mas nada funcionou. E aí nessa procura ele acabou encontrando mais um instrumento pedagógico bastante interessante, que é o abaco. 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 E é o abaco, o modelo que a gente utiliza hoje, é o modelo japonês, que é o sorobano. Então o abaco é uma calculadora com contas e ela tem modelos indianos, chineses, árabes, etc. O que é uma calculadora? É uma pontinha. A gente vai mostrar. Ah, tá. Você tem um vídeo para a gente mostrar posteriormente. E com isso ele viu que a ferramenta não era para fazer conta, para ensinar matemática, era para dar concentração e foco. Porque a medida que você faz uma série de exercícios, uma série de contas, você tem que prestar atenção naquilo. Porque se você pensar em outra coisa... Desfoca. Desfoca. E aí tem que zerar e começar de novo. Entendi. Então com essa ferramenta ele começou a desenvolver uma metodologia e para não ficar só no Abaco, só na matemática, ele criou uma outra vertente que são de jogos de desafio, tipo palavras cruzadas, que o seu público deve conhecer, caça-palavras, sudoku, que é um quebra-cabeça japonês e outros tipos de desafios mais lúdicos. E aí o que aconteceu, ele criou esse método, no começo as aulas eram voltadas para os amigos do filho dele e... E foi funcionando com o filho? Foi funcionando com o filho, inclusive hoje ele já é um senhor adulto e faz parte da rede. E na primeira franquia que ele abriu, a procura, teve uma grande procura por pessoas de terceira idade. Terceira idade não, de melhoria. Ah, então, vamos combinar uma coisa aqui, ó, eu sei, ele também sabe, nós somos terceira idade, mas tem um termo mais bonitinho para isso? Pode ser assim, ageless, sem idade, porque ó, eu não vou nem repetir a idade que eu tenho, porque ninguém vai assimilar muito bem, mas assim, terceira idade parece que está no fim, tem quartidade, não tem, então vamos dizer assim, somos depois dos 50, 60 mais, ageless, envelhecência com categoria, com excelência, continue, desculpa. Imagina. E aí... A terceira idade se interessou. Isso. E aí acabou criando um mercado para eles, porque as pessoas quando se aposentam, por exemplo, elas param de fazer atividades. Acha que a vida acabou. Exatamente. Exatamente, né, e não é só ficar pescando, quem tem condições, né, lógico. E aí, com esses desafios, e tem muita gente nessa idade que ainda está, né, com tudo em cima, o perfil e tal, e para essas pessoas o curso foi muito bom. É um curso, é uma técnica com aulas semanais de duas horas de duração. E o que faz essa aula? Então, nessa aula que a gente... Como é que você exercita o cérebro? Pois é. Nessa aula a gente tem um roteiro pré-definido pela unidade pedagógica que nós temos, na central, e as aulas são divididas por faixa etária, lógico, por causa da matemática. Não vai ter um de 15 com um de 60. É, a linguagem e o tema, e a abordagem do tema é diferente, né. E esse tema é desenvolvido como uma discussão, depois o pessoal entra no exercício mesmo, né, cada um pega a sua costilinha e continua na página que parou. Tem gente que começou hoje... Vai cumprindo tarefas. Vai cumprindo tarefas, né. Vai cumprindo a página. E as suas tarefas são estimulantes para o cérebro. São estimulantes para o cérebro. Por isso que se chama ginástica para o cérebro. É, porque o que eu percebo, assim, a pessoa que se aposenta, né, Ana, acaba ficando mais lerdo no raciocínio. Como você não pratica, vai perdendo a memória, o poder de raciocinar, de fazer contas, de lembrar as coisas. E se você dá estímulo, é como um músculo, né, gente. Exatamente. Não faça nada, vindo em termos, você não vai ficar barrigudo, flácido. Pois é. Vai lá, exercita. Não tem idade para começar. Exatamente. E me diz uma coisa, por que que o nosso cérebro tem uma tendência de fazer sempre a mesma coisa? Então, nosso cérebro, você sabe, ele pesa em torno de 1,2 kg a 1,6 kg. Nós estamos segurando tudo isso aqui? É. Mas se você pensar bem, ele não faz nem 2% do peso total corporal. Mas ele consome 20% das calorias do oxigênio diário que a gente consome. Só o cérebro, sozinho. Se você tem uma ideia, o cérebro, em repouso, ele é capaz de acender uma lâmpada de 25 watts, né. Sério? Sério. Ainda mais com a ponta, do jeito que tá ficando. Dá uma ponta. Vamos apagar isso aí. Exatamente. E... Então, o que que ele faz? Quando ele entra, a gente entra numa tarefa rotineira, tipo, escolar os lentes. Tá. Ele desliga. E você faz sempre do mesmo jeito se você não prestar atenção. Automaticamente. Automaticamente. Entrou no chuveiro. O chuveiro, assim, é meio exemplo clássico. Então, no chuveiro é um lugar que você relaxa, você começa a cantar, cantarolar, você desvaneia e você nem lembra por onde você começou a ensabuar. É verdade. É automático. Eu nunca tinha pensado nisso. O cérebro vai todo no automático, né. Então, o que acontece? O cérebro tem essa tendência de entrar no que a gente chama de... No modo de pouso. Isso. No modo avião. É. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, tipo, vocês devem ter acontecido muitas vezes. Quando vocês vão pra um determinado lugar, vocês vão sempre pelo novo caminho. Aí, quando você chegar, eles falam assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Nem lembra, né? Nem pensou. Nem pensou. Porque a gente fez de forma automática o cérebro desligou. Então, qualquer... Tá com o motor, né? Exatamente. Então, o que a gente preconiza ou pretende? Fazer coisas diferentes, estimulantes. Escovar o dente com a mão não dominante. Tomando cuidado pra não machucar a gengiva nem... Porque ele não vai ter a mesma coisa. Pois é. Pois é. Tomando cuidado e prestando atenção. Tomar banho de olho fechado ou no escuro. Isso é bom, né? Aí, o banheiro também, eu gosto de dar esse exemplo, no chuveiro, de cantar músicas antigas da sua adolescência, jogando sua... Fazendo a sua memória emocional e tentando lembrar a ordem das letras corretamente. Porque música você aquelista, você sabe? Veio bem o encontro francês, acabou de falar, né? Exatamente. Porque música, principalmente popular, é strofe, strofe e refrão. Aí alguém vai dizer, ai, mas eu não lembro de nenhuma música e sou desafinado. Canta parabéns a você. Exatamente. Todo mundo sabe. E você sabe que no chuveiro tem os azulejos e é o melhor lugar acústico. Você vira cantor. Não vira cantor. Exatamente. É só treinar em postação de voz. Exatamente. Exatamente. E é isso. Aí tem outros exemplos, andar de costas pela casa. Então isso é tirar o nosso cérebro da zona de conforto. Exatamente. Outro dia eu ouvi o Pedro Calabres, que é o meu guru da vez. Aliás, sugiro vocês, quero muito que ele venha a sintonia. E ele comentou que uma das melhores maneiras de exercitar o cérebro é aprender um instrumento. Exatamente. Aprender um instrumento, exercita o hemisfério direito e esquerdo porque tem emoção e é racionalizado. Porque a música é matemática. Não vou discutir isso aqui e eu explico de outra vez. Isso. É uma forma, não é, de exercitar? Exatamente. Você sabe que a gente tem um estudo sobre o Einstein que foi o cérebro mais estudado depois que ele faleceu. O que tinha lá dentro? É, inclusive foi roubado o cérebro na biópsia dele. É mesmo? É, tem essa história. E aí o Einstein é um exímio violinista. Ah, tá. E o violino tem um timbre que é bem elevado, é agudo, né? Sim. Interessante. Então assim, música é um... Você consegue abrir sua mente para a música. Você tem toda a parte de escala, harmônicos, desarmônicos, né? Essas oitavas, né? Sim, sim, sim. Esse tipo de... E qualquer pessoa pode se beneficiar dessa ginástica para o cérebro? Ou tem alguém que, ah, não funcionou comigo? É, a gente tem um modelo, uma restrição com pessoas que estão com um grau de demência um pouco mais avançado. Ah, mas se não ainda estiver no grau de demência, isso aí retarda? É, ele retarda, exatamente, esse é o termo. Ele retarda o declínio acentuado da... Do Alzheimer. Do Alzheimer, por exemplo. Ah, isso é muito interessante. Consegue manter e só avisar a curva de declínio. Uma coisa que eu tenho notado é que antes eram só as pessoas bem mais velhas, acima de 70 a 80, que começavam a ter Alzheimer. Agora eu tive notícia do dia que com cinquenta e poucos anos já tem pessoas com Alzheimer. Exatamente. Alguma coisa tem que ser feita. Claro. A ginástica para o cérebro ajuda a não passar por isso. Exatamente. Ele retarda o aparecimento e os sintomas precoces. Então nós vamos dividir aqui o palco, sabe? Ele com a ginástica para o cérebro e eu com a música. Tanto a ginástica para o cérebro como a música são elementos, técnicas, ferramentas que podem evitar que você chegue à demência. O que é a demência? Não é a loucura. A demência é perder o controle, essa alma mente sã. Exatamente. E se existe essa possibilidade, por que não, né gente? Exatamente. Exatamente. E me fala uma coisa. Vocês têm classes de quantos alunos para poder... Então, a turma... são turmas reduzidas. No máximo 12 pessoas, agora por causa da pandemia, a gente está colocando... E é híbrido? Online ou ao vivo? Como é que é? É. As turmas têm determinados horários, né? Então os horários são feitos para o pessoal online que não quer voltar para o presencial ainda ou presencial para o presencial que vai lá. E quanto tempo dura uma sessão? Ah, são aulas de duas horas de duração. E passa rápido? Passa muito rápido. E a pessoa vai estimulada com jogos, com coisas diferentes? Com coisas diferentes. Sempre tem uma novidade, os princípios que não tem a metodologia é novidade, variedade e desafio crescente. Não é a mesma coisa que pegar uma revista de palavras cruzadas e ficar fazendo palavras casadas. Pegar a revista de palavras cruzadas e fazer outra coisa junto na outra semana. E aí na outra semana parar e fazer outra coisa, né? Entendi. E sempre assim, atingir um determinado grau, aumenta o grau de dificuldade, né? A gente sempre coloca alguma coisa mais difícil, um desafio um pouco mais trabalhoso. Não difícil, mas trabalhoso. Aliás, a palavra difícil não existe no meu vocabulário. Exatamente. Eu que dou aulas de piano, quando o aluno chega, ah, eu achei difícil, a lição vai pagar mais caro. Não. Porque quando a gente fala difícil, o nosso cérebro assimila e manda para o universo que a gente não sabe o que tem lá. O que que o universo devolve? Difícil. Então, eu procuro falar desafiador. Desafiador. Esse é o termo. Não é? Exatamente. São desafios que a gente, não é que enfrenta para enfrentar também a luta. A gente percorre no decorrer do dia vários desafios que vão nos emancipar, nos forjar para algo melhor. Claro. Estou certo, Ana? Estou certo, Ana? Estou certo. Desafios são feitos para serem superados. Superados. E é diferente desafio de preocupação, né? Sim. Porque eu gostei muito de uma frase do Dalai Lama que ele diz o seguinte, se você tem uma preocupação e ela tem solução, não se preocupe. Ah, não tem solução. Claro. Se você tem uma preocupação e ela não tem solução, não se preocupe. Ah, não tem solução. E isso traz uma leveza. Uma paz de espírito. Uma paz de espírito. Eu adorei. Desafios são para ser transpostos. Exatamente. E se a gente não tiver desafios, a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E essa zona de conforto é que vocês tiram tanto a envenescência, né? Exato. E a criança. E a criança também. Tá. Você falou que para o mais bem vivido, aqueles que tem na carteirinha... Como é que é? Data de... Como é que é? DNA. Data de nascimento mais antiga, né? Isso. DNA mais antigo. Isso. Funciona. E eu concordo plenamente com o seu favor disso e eu, como já estou nessa idade, vou dizer, eu me sinto estimulada, tanto é que eu tenho sempre, eu preciso viver muito porque eu tenho muita coisa a fazer. Certo. Agora, com relação às crianças, como é que funciona? Para as crianças, assim, a gente teve alguns exemplos que são crianças que sofrem algum tipo de desafio, tipo, mudou o método de ensino da escola, né? Hoje as escolas adotam algumas metodologias e às vezes eles mudam e a criança não se adapta. Ou a criança que mudou de escola. Isso que eu ia comentar. Como toda escola não é um. Já é um grande, né? Porque tem todo um processo, ainda mais o pessoal que está mais com 10, 11 anos, aí é uma turma nova, aí é pré-adolescente, aborrecente. Sente a rejeição, aceitação. Isso. Aí tem a turminha, tem bullying, não tem bullying e tal. A gente trabalha bastante a autoestima, né? Quando a pessoa consegue vencer os desafios, os problemas propostos... Ele se sente empoderado, a criança, né? E a gente dá o reforço positivo. Entendi. A gente consegue. E aí a gente consegue também extrair nessas discussões, no roteiro da aula, o posicionamento da criança, né? O que ela acha, o que ela não acha. É uma terapia avançada. Pois é, pois é. O terapeuta, que é muito válido, aliás, eu acho terapia, manda-se para o melhor, acho que é o do mundo, dos dinheiros mais bem entregues. A gente pode chorar, o cara não vai falar assim, ai, por que você está chorando, né? Não toma partido. E isso aí seria uma modernidade, no sentido de tratar a criança. Isso, exatamente. Nada substitui um terapeuta profissional, exato. Sim, sim, sim. Mas a gente dá esse estímulo para a pessoa conseguir enxergar o que, o lado positivo que ele tem, né? E a gente consegue. E os resultados têm sido bons. Têm sido bons. A gente conseguiu, a gente tem exemplos, eu mesmo, né? É igual a aula também. Eu tenho alunos que conseguiram vencer. E assim, termina o processo quando você percebe que a criança ou a pessoa mais velha atingiu um grau de conseguir por conta própria ou fica uma coisa que fica dependente disso? Não, não. A pessoa consegue autonomia. 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 E ela continua no curso, depois de um tempo, se ela quiser, né? Leva a apostila para casa e continua fazendo. E vai fazendo, exatamente, né? Mas se já passou essa fase, a pessoa sai, não tem problema, a gente vai saindo. Você tem aí, que a gente possa mostrar um videozinho? Claro. Paulo, vamos fazer entrar agora um vídeo mostrando. Parece que tem um depoimento de uma pessoa muito querida. O que é? Exatamente. É a Beth Pular, nossa embaixadora da rede. Ah, ela é embaixadora? É, embaixadora da rede. E ela faz aulas também. Com vocês? É, nas unidades do Rio de Janeiro. Aham, sim, sim. Que bacana. Então vamos lá, Paulinho. Solta aí o nosso vídeo. É curtinho, gente. Muito bem. Este é o cérebro, o mais importante órgão do corpo humano. Ele, assim como eu e você, gosta de um conforto. Mas o cérebro esconde um enorme potencial. Ele ainda pode ir muito além. Foi isso que o cérebro do Antônio Carlos, fundador do Supera, fez. A partir de um desafio com os estudos do filho, ele foi atrás de uma solução. E assim nasceu o método Supera, ginástica para o cérebro. Bem-vindos ao Supera, ginástica para o cérebro. Essa é a primeira das centenas de escolas que se multiplicaram por todo o Brasil. Nossa metodologia garante uma vida com mais desempenho, saúde e bem-estar. Aumenta e fortalece as sinapses, que são as ligações entre os neurônios. E assim, potencializa suas habilidades cognitivas e socioemocionais. Mantendo o cérebro ativo e sempre pronto para qualquer desafio. E como a gente faz isso? Provocando e estimulando o cérebro a partir de atividades novas, variadas e desafiadoras. Em uma aula semanal de duas horas, os alunos utilizam seis ferramentas. O abaco, jogos, neuróbicas, dinâmicas, apostilas e a plataforma online. Todas as escolas Supera são abastecidas com materiais pedagógicos e suporte operacional e estratégico pela sede da marca. Onde dezenas de profissionais de diferentes áreas se dedicam diariamente a manter os padrões de qualidade. O Supera já transformou a vida de milhares de pessoas de todas as idades. As crianças e jovens desenvolvem maior autonomia, melhoram seus relacionamentos interpessoais e conquistam mais desempenho escolar. Os adultos alcançam maior protagonismo e performance na vida profissional. Já os 60+, conquistam mais autonomia, mantendo a mente saudável e ativa por mais tempo. Com uma metodologia pioneira e exclusiva na América Latina, o Supera já recebeu diferentes prêmios e reconhecimentos, além do nosso alto índice de aprovação pelos alunos, o que comprova o poder da metodologia e os benefícios da prática. Descubra você também uma forma incrível de viver. Desperte seu cérebro, seja Supera! Música Nossa, adorei gente! Ó, tô convidada já pra ir lá assistir uma aula, hein? Claro, assiste uma aula! Gente, é o seguinte, sabe que são 220 assuntos que eu já trouxe ao Sintonia? E rara foram as vezes que eu não desfrutei, não absorvi o conhecimento, não passei por uma vivência, não ganhei um livro dos conteúdos que eu trago. Então, eu acabo de trazer aqui ginástica para o cérebro, que tem 350 unidades pelo Brasil, e pode ser atendido online, uma maneira da gente não chegar à demência e poder, quem é pai e mãe, poder que você tenha um melhor rendimento para os seus filhos. Eu queria presentear você, porque a gente tem que mostrar um pouco de serviço, né gente? O cara vem aqui e arrasa falando de ginástica para o cérebro, eu vou mostrar a maneira que eu treino o meu cérebro. Certo. Você sabe que eu sou pianista e você vai escolher, pode ser esses dois. Todo mundo fala assim, ai, queria tocar um instrumento, o que te impede? Pode vir aqui ter uma aula de demonstração. Você escolhe um desse CD que a grande maneira que eu vou exercitar o meu cérebro é fazendo música. Então, você vai escolher e a maneira de eu retribuir a presença do, eu preciso gravar o nome, Mitsuru, de trazer essa informação tão interessante de que não é porque você já aposentou, não é porque você tem um filho em casa que está te dando trabalho, que não existe uma solução. A solução existe e uma delas é a ginástica para o cérebro. Vocês vão ver aí embaixo que tem o contato, você pode procurar uma unidade pelo Brasil todo, está no Pará, e mesmo que está na Europa, nos Estados Unidos, também pode. Dá para fazer online. Dá para fazer online. E me fala uma coisa, o que são, agora tem uns nomes esquisitos aqui, neuróbicas? Neuróbicas, é um termo que foram, é uma coteira, uma adaptação sobre aeróbicas. Ah, e agora, nossa gente, não tinha percebido. É, só que são aeróbicas para os neurônios. Sim, neuróbicas. É, neuróbicas. Que são justamente essas, esses serviços ou essas, pode cortar. Pode, técnicas. Essas técnicas que eu falei, fazer coisas diferentes para o cérebro. Então, tipo, escovar o dente com a mão não dominante. Comer a sobremesa antes e é que quer fazer a sobremesa, né? Exatamente. Mudar o caminho. Mudar o caminho. Por uma roupa que você nunca pôs. Exatamente. Isso é uma boa experiência, né? Você abrir o armário e fazer uma arrumação. Aham. De repente usar uma cor que você não quer. Exatamente. São coisas... Mudar o cabelo. É, exato. É neuróbica. É neuróbica. Você tira o seu... Fazer o bem quando nunca fez. Exatamente. Dá um passo maior. Ó, eu tô dando gaias aqui pra cobrar ele. Com certeza. É. Interessante. É, esses são os neurólogos. Olha só. Vou repetir. Existe aeróbica, que a gente treina a respiração, deixa o corpo ativo, estimula os hormônios. Isso. Dado o bem-estar. E neuróbicas, que são as atividades para o cérebro. Amém. Gostei muito. Fazer coisas que não saiam daquela rotina, né? Exatamente. Gente, rotina acaba com tudo, né? Exatamente. Atividade, casamento, tudo, né? É verdade. Tem que sempre estimular. Tem que sempre estimular. Ok. A gente já deu um exemplo aqui. E como é que faz pra tirar aquela criança da zona de conforto, que seriam as mídias sociais? Que é uma coisa que, sim, eu que já criei meus filhos, mas tem meus netos que ficam parte do tempo. Parte porque tem que ter pais que limitam. O que que tá representando pra criança essas redes sociais? Pois é. Pois é. Existe um estudo, já mais avançado, que fala que as redes sociais para as crianças elas geram um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Do prazer. Só que, pras crianças é um jeito muito mais fácil você ser passivo e ficar enxergando uma telinha. Mas há outras maneiras de gerar essa dopamina. Por exemplo, tocando um instrumento. Sim. Conseguindo fazer uma obra. Conseguindo reproduzir uma música. Plantar uma árvore. Exatamente. Fazer exercícios físicos. Jogar uma bola. Jogar bola, fazer um gol. Dar uma cortada, fazer uma defesa. Se sentir bem. Essa é a troca que hoje está sendo feita com esse uso interativo intenso de redes sociais. Porque vem tudo pronto. Aí a criança não tem... A criança ou adolescente não tem o senso de prática. E a gente está criando pessoas que não têm... Mais passivas. Mais passivas também. Não têm resiliência, né? Ela não... Se frustra muito rapidamente. Isso é um... Mas pregui sozinhas, né? Pregui sozinhas. Porque é ficar assim, ó. Vou mostrar. Fica assim horas. Crianças, hoje a gente está já notando que estão com dor nas costas. Pois é. Agora que... Postural. Postural. Porque você fica muito tempo. Exato. Eu não sei o que isso vai representar num futuro. Pois é. Então, quanto antes a gente puder disseminar, espalhar atividades que possam tirar disso aí, não é? Exatamente. Exatamente. E o histórico, a pandemia ajudou muito a fazer esse tipo de coisa, né? Porque com o isolamento social se acabaram essas atividades físicas em conjunto. Até... Tem o meu lado pessoal aqui, escotismo é uma boa prática. Ah, escotismo. Então... Porque você aprende a fazer coisas na prática, né? Tem muitos desafios também. Tem muitos desafios. Fazer acender uma fogueira, pegar gravetos e tal. Lógico, né? Na mateira fazer... Ainda tem muita prática de escotismo? Tem bastante. Tem grupos de escoteiros, né? Ah, tá. Os escoteiros se juntam anualmente, anualmente não, trianualmente. Tá. Tem um encontro mundial de escoteiros. A última foi um ano retrasado, antes da pandemia, em 2019 nos Estados Unidos. Mas é tempo que eu não ouviu falar de escoteiro. Porque a gente tá muito aqui vinculados a cidades grandes, mas existem grupos de escoteiros que trabalham bastante nisso. E isso também pode levar a criança a ter mais motivação. Como se... Eu acho que elas estão ficando muito letárgicas. Exato. Tá simples. É, porque eu tenho esse, né? Não é? Exatamente. É... Vamos então... Ah, não... E vai lá e fica uma hora e meia nas redes sociais. Exatamente. Tudo tem jeito. Nada é impossível. E a gente pode, com técnicas diferenciadas... Hoje nós trouxemos aqui esse assunto de ginástica para o cérebro, que serve desde a criança que não está rendendo, porque a criança tem tudo para render. Claro. Tem. Por exemplo, você citou que uma coisa que é impeditiva para o mais velho, para a excelente idade, para fazer a ginástica para o cérebro, é quem já tem Alzheimer. Para a criança, tem algum impeditivo para fazer essa? Não. Qualquer criança... Qualquer criança, desde que esteja alfabetizada. Ah, alfabetizada. A partir dos seis anos... Ela vai ter que ler alguma coisa. Exatamente. Porque o método apostilar tem que ter a noção de números, né? Porque a gente faz bastante... Entendi. Entendi. Mas é isso. É único para indiquisito. É único para indiquisito. Tá. E você tem algum exemplo, assim, que você possa ilustrar aqui para a gente de alguém que deu muito certo, que não precisa nem ir mais. Ah, então. Eu tenho um caso de... Tem um caso... Não precisa dar nome. É, claro, claro. Tem um caso assim. A gente foi procurada por um casal que tinha um casal de filhos. E a menina era mais velha que o menino. Eles vieram de Brasília e eles tentaram entrar numa escola aqui perto, uma escola particular. E na hora do exame, o menino passou e ela não. Ela ficou muito... Falsada, né? Nossa. E aí o que aconteceu? Elas procuraram uma alternativa, nos acharam. E aí a menina ficou seis meses e a gente incutindo lá e ela se esforçou. Focou. Focou. E depois de seis meses ela conseguiu... Fazer de novo? Fazer de novo e passou. Ah, isso é muito bom. Aí depois eles já tinham feito a lição. Foi ele. Então o que a gente faz? O que a gente faz? A gente dá as ferramentas, né? Que são as técnicas. A gente dá a motivação, que é o educador, né? O nosso educador é educador certificado. Nas unidades todas são psicólogas. Ah, são psicólogas. É. Não, não é... Condição sem recordar. É. Mas... É um bom requisito. É um bom requisito. E... Só que a motivação tem que vir da pessoa. Uhum. Tem que ser pessoa bem humorada, com uma estima alta. Isso. Porque você não pode pôr um professor lá que esteja embaixo. Exatamente. Exatamente. Então o aluno tem que entrar com empenho, né? Ela tem que querer melhorar, ou exercitar o cérebro, ou conseguir seu objetivo. E a gente já trabalha bastante. É. Isso que você tá falando, eu acho que não é apenas para essa técnica que você tá apresentando, para tudo na vida. Uhum. O pré-requisito é o querer. Exatamente. Se você quer tocar um instrumento, você vai lá e toca... Agora, se você não quer tocar um instrumento, como é que você vai aprender um instrumento? Se a sua mãe quer que você vá aprender a tocar piano, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, eu gosto muito de uma frase que é assim, os quatro verbos. Querer, saber. Se você quer, você tem que saber o que você quer. E se você sabe, você quer. O terceiro verbo é o... O usar. O usar. Adianta eu querer algo, saber que eu quero aquele algo e não ousar? Ah, eu sei o que eu quero, mas não faço. Uai, como assim? Né? E o quarto verbo, sabe? Eu acho que, para mim, pelo menos, eu não sou regra. E tudo que eu falo aqui, gente, não é a verdade absoluta. Possível de contestação. É o calar. Querer, saber, ousar e calar. Toda vez que você quer algo, sabe de algo que você quer, ousa fazer, só conte depois que você fez. Claro. Por quê? Nós não estávamos falando de energia agora há pouco? Sim. Quando a gente faz uma coisa, pretende uma coisa e já, eu conto para você. Ah, vou fazer isso. Conto para o outro. Conto para o outro. Tudo bem. São pessoas que me amam, ótimo. Não vou contar para inimigo. Claro. Porém, mesmo assim, a energia daquele meu querer vai se espraiando pelo meu campo vibracional. É como uma pedrinha jogada num lago. E vai se dissipando. E muitas vezes, queira ou não, existe aquela pessoa que fala, mas por que eu não estou fazendo isso? E já vai minando um pouco do seu querer, do seu saber e do seu ousar. Então, aproveitando aqui que nós temos uma aula muito ilustrativa para o cérebro, exercite o calar. Porque calando, você vai deixar toda a energia dentro daquilo que você quer fazer. Depois que você realizou, aí você vai lá e conta. Isso. Estou certo ou errado? Claro. Está vendo como a gente faz troca aqui nesse programa de sintonia? É uma pergunta. Nós estamos falando de quem pode ter acesso ao curso. Agora, quem tiver o desejo de trabalhar com o método, como é que faz? Precisa ter curso de psicologia? Não, não. Coaching? Qualquer pessoa pode se propor a tanto abrir uma franquia, como ministrar, trabalhar? Trabalhar, isso. Porque no momento que está faltando emprego, está aí uma possibilidade. Com certeza. E vocês estão crescendo muito. Bastante. Basta assim, gostar de ensinar. Voltando lá para a biografia, eu sempre trabalhei na área de TI, mas eu gostava de ensinar também. Por isso que eu... Acabou. E agora você largou completamente a área de TI e está se dedicando a isso. Isso. Mas se a gente tiver uma dúvida, pode te ligar que você tira a... Ah, eu consegui. Gente, já estou achando... Vou exercitar o cérebro e ainda vou ter um consultório. As pessoas. Ah, exatamente. Ah, que bom. É, que bom. Eu gostava de estar com uma pessoa com somo isolado, assim, trazendo informações do bem, né? Me fala uma coisa. Você sente que nessa sua virada de estar na área de TI e partindo de uma área de ajudar o próximo? Sim, claro. Isso é a sua missão? Sim. Olha lá. A hora da verdade. Com certeza. Com certeza. Inclusive, nessa busca de alguma coisa, de um negócio próprio, quando eu descobri... eu descobri o médico, né? Era um grupo de amigos que eu estava procurando. Quando eu descobri o médico, eu falei assim, nossa, esse é o que eu quero. Esse é pra mim. E você passa também por todas as etapas, quando você começa a se enfranhar. Sim. Antes de ministrar, você tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Mesmo sendo... Tem que ser, né, gente? Porque você pode ir, por exemplo, num médico pra emagrecer e o seu médico ter 120 quilos. Pois é, pois é. Então, pra ir fazer o curso, tem que estar com uma pessoa que já estudou, que já fez, que já se beneficiou. Já me esqueci. É. Com certeza, né? Que todos os nossos instrutores, educadores, eles passam por um processo de certificação, né? Tem um... E leva quanto tempo esse processo? Eu já estou fazendo propaganda pra quem quer arrumar emprego. Isso. Geralmente é rápido. Uns três meses, já consegue fazer atingir um nível, primeiro nível de certificação, que já permite dar a administração. Ah, tá. E depois você entra num processo, que depois dessa primeira certificação, tem mais três vezes pra tirar a segunda e depois de mais seis meses... E aí pode atender em alguma unidade. Exatamente. E pra se adquirir numa franquia, aí, imagino que requer um pouco mais... É. Basta entrar em contato com o franqueador. Entendi. Ó, 350 unidades pelo Brasil não é pouco não, né gente? Não são três unidades, nem 30. São 350. Bastante. Então significa que a coisa tá funcionando. Tá funcionando mesmo. E agora, olhando pra câmera, você vai deixar uma mensagem pros nossos internautas, vindo do fundo do seu coração. Ah, então... É... Isso não é nada combinado, ele nem sabia porque não tem aqui, tá? Prátia, consiga ou alcance seus, supere seus desafios, supere seus medos, né? Todos nós conseguimos fazer tudo. E quanto mais a gente consegue, mais a gente vai querer, né? Novos desafios, aumentar o nosso grau de querência, de desafios mesmo, né? E sempre buscar o mais, o mais completo, né? A gente tá cheio de conhecimentos espalhados, né? E basta um pouquinho de curiosidade e um pouquinho de vontade. Aí começando a gente vai conseguindo e você vai ser estimulado a sempre querer mais. Essa... Essa... Muito obrigada. E pra complementar, eu sempre também gosto de deixar alguma coisa aqui. A pergunta é, você se sente mais ou você se sente menos? Falando sempre queira mais, ele tá falando aí, então eu tô complementando. Imaginem você acordar de manhã e pensar assim, o que que eu posso fazer demais hoje para me sentir maior? Ou você acordar e reclamar, você já vai estar diminuído. Com certeza. Com certeza. Então, pra variar, o Sintonia traz coisas desafiantes e a ginástica para o cérebro achei o máximo e neuróbica mais máximo ainda. Agradeço. Muito obrigado. Pela sua presença e eu vou marcar o ano e depois eu venho contar aqui pra vocês. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por vocês que têm nos assistido. Gente, tá aumentando demais o meu canal do YouTube, porque eu trago... Dao ao TV, que nós não estamos no estúdio, eu trago pro meu canal. Tenho tido muitas visualizações e um programa do bem, que não tem má notícias. Só boas notícias. Desafio a vocês. Procurem a televisão brasileira qual é o programa que só traz conteúdos como ginástica para o cérebro. Tá desafiado? Deixa aí o seu comentário, tá? Até mais. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a semana que vem. Feliz tchau. Legenda por Sônia Ruberti